Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei